Oh, 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 oh Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, da fé, a ponta do cariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é de para a gente ver Oh, 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 oh Eu vou saber que você está aqui comigo Te tira de mim Saber que a gente tem uma amiga, um amigo Sempre eterno assim A gente sente o coração mais quentinho E fica bem feio de um passarinho Com a vontade de me dar um pouco de uma vez Amo você, gosto tanto de você Da pontinha do pé, até a ponta do cariz Amo você, gosto tanto de você Do jeito que você é de para a gente ver Uh, oh, 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 oh Eu amo você, gosto tanto de você, da pontinha do pé, até a ponta do nariz Eu amo você, gosto tanto de você, do jeito que você vai sentir feliz Let's go!